A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A minha casa é o que faz isso lá na minha casa Obrigado, porque só que você não mexe Bem, que você não mexe Bem, que você não mexe Obrigado, que você não mexe Por um desmael, por um desmael Tinha pra lá no chão 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 Legenda por Sônia Ruberti